E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash. Vamos fazer umas batalhas na ladder. Tem o pessoal me pedindo pra jogar de Logbait ou com outros decks, mas galera, eu não posso estar jogando com outros decks porque na faixa que eu tô aqui, o pessoal, é tudo level 14 e as 8 cartas do deck level 14. E agora com a atualização eu não tenho mais nenhum deck full, eu só consegui passar essa X-Bull aqui e ainda falta o esqueletinho. Então eu não posso jogar com um deck onde as minhas 8 cartas são level 13. Eu vou ter desvantagem, vamos assim dizer, de 8 cartas, relativamente falando, né? De 8 níveis, né? Porque eu tenho 8 cartas com level 13 e meu adversário 8 cartas com 1 level a mais do que as minhas. Então não vale a pena, galera. Até eu não upar os decks agora, que vai demorar um pouco, eu não vou poder estar trazendo outros decks. Pelo menos não na ladder. É o que eu posso trazer em desafios clássicos, eu tô trazendo, inclusive. Mas na ladder tem que ser só de X-Bull, por enquanto. Pra levar aí mais um tempo pra upar, né? Que a Supercell fez esse favor pra gente. Enquanto os campeões na ladder também não tem como jogar com eles no level 11, né? Só os gemados conseguem aí upar os campeões, né? Nós vamos levar aí de 1 a 2 anos, eu acho, pra upar essas cartas, né? Acredito que seja o Gigante Real, né, galera? Gigantão Real. Já começamos. Nossa, olha isso, galera. Ele tem a Rainha Arqueira level 14. E vocês ainda querem que eu jogue com um deck mais fraco, hein, galera? Vamos lá. Caraca, eu acho que é Gigante Real e... Com a Bruxa Mãe, level 14. Espero que eu esteja errado com relação a ser o Gigante Real, né? Se não for Gigante Real, talvez seja até Golem, viu, galera? Talvez seja até Golem. Como que eu vou segurar aquela Rainha level 14 atrás desse Golem? Que jeito. Interessante, ele pegasse na X-Boo, interessante. A habilidade dela na X-Boo. Interessante, a habilidade dela na X-Boo. Interessante, a habilidade dela na X-Boo. Olha aí, galera. O cara tem uma... Uma... Campeão. Um dos campeões. Um level 14. Aqui, já nessa faixa aqui. De jeito, galera, que eu vou jogar... Em cartas level... Toma. Tá confiando demais no poder da carta, hein. Achando que a carta joga sozinha. Volta. 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 Toma, Rainha. Toma, Rainha. Toma, Rainha. Acabamos de vencer um Golem. Como vocês sabem, Golem geralmente é Counter e X-Boo. Golem com Rainha Arqueira. A campeã... A mais nova campeã e mais forte. A carta mais forte do Clash Royale. No level 14 na ladder. Essa é a prova... De que eu não posso jogar contra os decks, tá, galera? Tinha pessoas que tivessem com... Sei lá, com Logbait. Vamos pôr aqui. Aí, o Logbait. Tudo level 13. Como que eu ia lidar com... Golem level 14. As oito cartas 14. E... Rainha Arqueira. A campeã mais forte do jogo. No... No... Level 14, galera. Como? Como que eu ia lidar com isso? Tem que chato. Tem que chato. Fazer mais uma aqui. E vou fechar. Porque o meu celular, galera... Eu não tô mais consegu... Não sei, galera. Eu não tô mais conseguindo nem gravar três batalhas. O celular começa a ficar lento, começa a gravar. Tá complicado, viu? Tá bem complicado. Queria que a Tesla tivesse pego o primeiro Mega Servo. Ah, peguei. Ah, não. Era a torre batendo no Mega Servo, hein? Tá. Deve ser com Spark, né, galera? Se der que é bem apelão, né? Se der que é com Spark é bem apelão. Deve ser com Spark. Olha quem deu as caras, galera. Olha esse tronco que foi essencial, hein? Pra ele morrer com um tiro só da nossa torre. Se levar é sucesso, hein? Caraca. Que top. Ele tem só o Zap. Não tem flecha, nada do tipo pra tirar nossas arqueiras. Vou puxar a Mini Pekka aqui pro Cavaleiro. E depois distrair, né, com os esqueletinhos. Os esqueletinhos estão batendo. Segue na distração. Não vai adiantar a sua fúria. Não vai adiantar a sua fúria. Nossa defesa, ela está armada. Vou tirar o fúrio daquele Dark. Fazer Spark é tirar aqui. Aquela bola de fogo marota. Mais um tronco. Não vai atirar nas minhas arqueiras e pegar esplete na torre, não. Eu sabia que estava acabando. Eu pude gastar a bola de fogo lá e segurar aqui só no tronco. Esqueletinho. Por causa do tempo que já estava finalizando. Duas ótimas partidas. Já está em sete minutos. Acho que eu vou ficar por aqui. Então, galera, esse é o motivo pelo qual eu não estou... Eu não estou... Espera aí. Está em oito minutos. Vou te dar mais uma aqui, vai. Chegou nem em dez. Eu não estou jogando contra o Zeck no ladder, tá? Estou gravando aqui no sábado, tá, galera? Sábado, seis horas da tarde, mais ou menos. Não sei quando vocês vão assistir aí. Fico de um dia com o Lava Round, né? E ele começou quente, hein? Caraca. Jogadores do Lava Round geralmente não são assim, não. Não começam assim já na ponte, né? Guardas reais e balão já de cara, assim. Agora apareceu aí, deu as caras. Aqui tem Dragão de Fernal. Essa Tesla aqui foi, e o Dragão Infernal apareceu. Como o Dragão Infernal colou, eu vou ter que jogar a bola de fogo. As arqueiras já tinham levado, na verdade, galera. Eu joguei aquele Cavaleiro pra fazer voltar pra trás, mas eu queria fazer o Infernal tá voltando pra trás. Mas tá tudo bem, tá de boa. 280. Não sei quanta bola de fogo tá dando agora, não me recordo mais. Já tá dando de dano. Esse cara é ousado, ele é agressivo, né? Ele tenta coisas diferentes, deixa eu ver aqui. Já é um 74, ainda não leva. É um 74, ainda não leva. E o Infernal estava travando agora, galera. E o Infernal está travando agora, galera. A internet tá esquisita pra caramba. Tá, não consegue mais. Eu não sei se é internet ou se é o celular, galera. Como eu disse, vai chegando em 10, 11, 15 minutos, ele começa a travar, começa a segurar. Ainda bem que não foi suficiente pra que a gente perdesse. Eu ia ficar bem frustrado aqui. Porque, afinal de contas, a batalha tava muito boa, né? E aí a sequência de vitórias e tudo mais. Top, jogamos focado, jogamos na calma. Olha, é isso. Como um cara aqui embaixo já tá em level 14. Gemado, cara. Gemado. Já tem a campeã em level 14. Como pode, meu? Minha nossa. O que que é isso? O que que é isso? É isso aí, molecada. Quem gostou do vídeo já sabe o que fazer. Like, compartilha, comenta. Quem não é inscrito e tá aí do outro lado da tela, se inscreve e ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo do canal. Se alguém quiser ajudar o MClash, meu e-mail tá aí embaixo nos contatos. Na descrição é só entrar em contato comigo. Quem me ajudar, eu vou enviar meu link de amizade pra pessoa. E é isso aí. Eu vou ficar por aqui. A gente se vê, galera. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau.